Olha, Lombardi, é isso mesmo, todo mundo gosta de um gatinho, mas, como este aqui, não é muito bom ter em casa não. Mas o morador de Flórida adotou este animalzinho, bonitinho, pintadinho, porque estava com a patinha machucada. Mas olha só, é um risco. Opa! Acabou virando aqui fazendo cambalhota aqui. Você está bem, meu filho? Ele vai arrancar o meu microfone, rasgou tudo. Você quer rasgar o meu microfone? Ele gostou de brincar, mas agora vamos falar com o Sargento Ivo. Sargento, como é que vocês chegaram até aqui, o bichano? Foi uma denúncia que houve, informando que tinha um gato do Maracajá na residência do rapaz. Chegamos no local e verificamos que ele possuía mesmo um gato. Aí foi perguntado para ele como ele conseguiu, ele informou que estava em uma rodovia ali, na saída para a Atalaia, e encontrou este animal com a pata machucada. Aí ele pegou, levou para a residência para cuidar dele e ficou o tempo, um ano, e daí não quis mais devolver para a natureza, porque daí acostumou, ele ficava dormindo com ele na cama e deixou lá. Mas é perigoso, não é o certo. Qual que é o correto, Sargento? O correto seria ele ter pego esse animal e entregado para os órgãos ambientais competentes para dar uma destinação correta. A pessoa que cria este tipo de animal ilegalmente, corre de levar uma multa, ele ia até ser preso. Quais são os riscos? A multa, tem uma multa administrativa que é R$ 500, né, pelo animal, e além do TC, que a pena varia de seis meses a um ano. No caso, este rapaz, ele fez uma boa ação, ajudou o gatinho, não teve multa para ele, teve? Não, não teve multa, aí vamos informar o IAP e aí vai verificar se vai ser lavrado um alto ou não. E agora para onde que vai aqui? Aí vai para um setas de um centro de reabilitação, né, onde ele ficará para ver se tem condições de ser reproduzido à natureza. Muito obrigado pelas informações, Sargento. Bom estar aqui, gente, ó. Bonitinho, né, Marcelinho? É? Show de bola, mas gente, vamos tomar cuidado com animais silvestres, porque olha só, olha o risco que corre, né? Trabalhando com a imagem de Marcelo de Abreu e Wilson Neves, para o Maringalerta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.